Dia 21 de fevereiro encerra o pagamento da segunda parcela do IPVA para todos os veículos. Nós vamos conversar com o Leandro Cristiano da Silva, chefe da 8ª Siretran. Leandro, qual vai ser o procedimento se for pego em acidente ou blitz? Olá Maria Júlia, Olá Minha da TV Carajás. Ora, é bem verdade que transitar com um veículo que esteja com algum imposto em aberto, ele é flagrado, ele é conduzido ao pátio de quem o atuou. Por exemplo, amanhã expira-se o prazo da segunda parcela. É interessante ressaltar a nossa grande população de Campo Morão e da Grande Concam, que a partir de amanhã, quem não estiver com a segunda parcela em dia, já passou a primeira e a segunda, ambas têm que estar quitadas. Se não estiver quitada, ele se envolver em um acidente de trânsito ou for pego em uma blitz ou uma fiscalização na rodovia, o mesmo, ele é conduzido para o pátio do DETRAN por estar cometendo o artigo 230, inciso 4, não apresentar com um veículo que esteja devidamente licenciado. Então, a nossa dica para quem nos assiste é, corra o quanto antes, gera o boleto, parcele, porque ainda dá tempo de você sanar esse débito e poder transitar em vias públicas ou rodovia de forma regular. Leandro, o desconto de 6% do começo ainda está válido? Esse desconto foi um grande avanço, foi um grande marco nesse ano de 2024, nessa gestão do governo Paraná. Porém, isso foi no começo de janeiro, então até o dia 17 de janeiro, isso era válido. A partir do vencimento da primeira parcela em janeiro, quem não opinou pelo pagamento à vista para obter essa vantagem de 6% na realização do mesmo, não consegue mais. A partir de agora, ou paga totalmente ele no valor integral, ou dilui ele em até 5 parcelas. Também vale a pena nós salientar que quem não pagou a de janeiro, dá para parcelar ainda em 5 vezes. E se eu for pagar o mês que vem, a partir de março, também dá para parcelar a partir de março por mais 5 vezes. Então, veja, tem como sanar esse débito e tem como você deixar o seu veículo regularizado para não cair em nenhuma blitz e não ser fiscalizado pelos órgãos atuadores. Se caso o veículo vier para o pátio do DETRAN, quais os procedimentos aqui para retirar? Somente o proprietário ou ele ortogando poderes para alguém através de uma procuração pública ou dependendo da situação, por verdadeira. Então, com essa procuração, alguém pode lhe representar. O titular do veículo vem aqui, regulariza todos os débitos, acerta aqui as estadias dos dias que vão ficar aqui retido do veículo e após realizar o pagamento de todos esses débitos, automaticamente o DETRAN vai proceder com o processo de liberação do mesmo.